Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a nossa aula sobre ideias avançadas. Veremos hoje um modelo criado em 2010, conhecido por Goal Programming e Data Envelope Analyze, ou simplesmente GP10. Este modelo foi criado para discriminar melhor as DMUs, ou seja, suprir algumas deficiências dos modelos clássicos, que no caso, o modelo CCR e BCC, são muito benevolentes quando nós temos mais variáveis do que DMUs. Ou seja, aquela regra de que o número de DMUs deve ser 3 vezes maior do que o número de variáveis não é cumprida, os modelos clássicos, né, são muito benevolentes. Ou seja, se temos 3 variáveis de entrada e 3 variáveis de saída, espera-se que o número de DMUs seja de pelo menos 18. Relembrando alguns conceitos de eficácia, A capacidade da unidade produtiva atingir as metas previamente estabelecidas. Já a produtividade é a razão entre o que foi produzido e o que foi gasto para produzir. Exemplo, peças divididas por horas homens. Já a eficiência é o conceito relativo que comparar o que foi produzido com o que poderia ter sido produzido. Ou seja, pode ser entendida como uma comparação entre as produtividades observadas, segundo o Soares de Mello. Como que se calcula a produtividade total? São os pesos das saídas, multiplicados pelas saídas, divididos pelos pesos das entradas, que estão sendo multiplicados pelas entradas. Esse rateio nos fornece a produtividade total, sendo os pesos U1 e U2 atribuídos às saídas. Já V1 e V2 são os pesos atribuídos às entradas. De acordo com esses autores, se todas as entradas e saídas forem incluídas na análise, de todos os produtores irão obter produtividade total igual à sua unidade. Portanto, a proposta seria escolher as variáveis a entrar no índice de acordo com sua utilidade, sendo essa incorporada por meio de pesos que representassem os preços de mercado, gerando assim um índice econômico de produtividade. Quais são as condições para aplicar o DEA? O número de as entradas inputs e as saídas outputs devem ser as mesmas para cada DMU. Não se pode comparar unidades que sofrem as mesmas influências, unidades que tenham variáveis diferentes. É o princípio fundamental para se trabalhar com DEA. Aqui nós vimos o primeiro modelo criado. Nessa formulação é basicamente maximizar o ratinho das saídas pelas entradas e como restrição de que as saídas divididas pelas entradas não podem ser maiores do que 1% ou 5%. Conforme comentado, este modelo é não-linear, conhecido por programação fracionária, cuja a característica é de possuir múltiplas soluções ótimas. Portanto, Charles Cooper e Rhodes 78 propuseram uma forma de linearizá-lo, o que foi chamado de modelo CCR. e levo o nome dos autores que eu criou. Aqui nós temos já o modelo CCR linearizado. Não vou comentar porque já foi comentado nas aulas anteriores. Aqui nós lembrando-os que o modelo CCR é de retornos constantes de escala. Já o modelo PCC, com a inclusão da variável C0, incorpora os retornos variáveis de escala. Bom, vimos também que uma unidade que é eficiente no CCR também será eficiente no PCC. Entretanto, o contrário não ocorre. Por exemplo, unidades de 1000, 1, 3 e 4 são eficientes no PCC. Entretanto, não são eficientes no CCR. Já a 2 é tanto eficiente para o CCR quanto para o PCC. Vimos também que não podemos utilizar o modelo CCR quando temos dados variáveis de inputs ou outputs negativas. E quando temos variáveis negativas nos inputs, devemos trabalhar com o BCC orientado aos outputs. E quando temos variáveis negativas nos outputs, devemos trabalhar com o BCC orientado ao input. Ou quando há variáveis negativas em ambos, deve-se trabalhar com os modelos aditivos. Eles não possuem nenhuma orientação. Ou simplesmente, pessoal, nós também podemos tratar esses dados negativos, conforme comentado em aulas anteriores. Agora cheguei na aula avançada de ideia. Como a proposta do nosso curso é um curso de P.O. avançado. Ou seja, mostrar o que é de mais atual. Então, em pesquisa personal para engenharia de produção, conforme eu comentei com vocês, para aplicar os modelos clássicos, CCR e BCC, o número de DEMUs tem que ser 3 vezes maior ao número de variáveis. Quando isso não é atingido, os modelos clássicos são muito benevolentes. O que vem a ser isso? Unidades DEMUs que não são eficientes, passam a ser eficientes, devido à grande benevolência desses modelos. O modelo GPDEA, que foi desenvolvido pelo BAU-RTA 2010, ele é baseado no modelo de URIVS, que é um modelo multi-objetivo. Na verdade, possui 3 funções objetivo. Este modelo foi tratado pelo TRIMAP, que é um software para trabalhar com modelos de no máximo 3 funções objetivo, criado por professores portugueses. O que o BAU-ETELFES transformou essas múltiplas funções em metas? O que é conhecido por Goal, Programming ou Programação por Metas, que é um assunto que eu gosto de trabalhar, sendo que trabalhei com isso no meu mestrado e também no meu doutorado. Quais são as variáveis diferentes desse modelo de URIVS 99 para o modelo clássico? Nós temos aqui a variável D0, é a variável de desvio para D10000, para D10000 que está sendo analisado. DJ é a variável de desvio para D10000J. E M é o máximo valor das variáveis de desvios. Já as demais variáveis são análogas aos demais modelos de URIVS clássicos. Conforme eu comentei com vocês, o BAU-ETELFES transformou esse modelo multipoditivo em metas. E aqui nós vamos minimizar essas variáveis de desvio. Di menos mais, Di mais está associada à restrição onde as entradas, somatórias das entradas, devem ser iguais a 1. Por isso que tantas variáveis Di menos mais, Di mais, estão compondo a função objetivo, porque elas são variáveis, nesse caso, indesejáveis. Entretanto, nós descobrimos um erro no artigo original. Esse é o modelo original, onde tem D2 mais, ou seja, D2 mais e D2 menos estão associadas às variáveis de saída. Entretanto, BAU-ETELFES considerou D2 mais, que é a variável desvio para mais, ela é uma variável que não deve ser, que deve ser minimizada. Na verdade, é o contrário, é a variável D2 menos que deve ser minimizada, ou seja, nós queremos chegar à eficiência de 100%. Este é um erro conceitual do artigo deles, ou seja, devemos ler tudo com os olhos bastante críticos, porque nem tudo é verdade absoluta. Mesmo que sejam publicados em journals A1, A2, D1 e D2. Então, essa é a formulação, D2 mais D2 menos, ou seja, o que é indesejável é ter desvio para baixo, ou seja, Aqui nós temos o seguinte, que as saídas menos as entradas mais a variável DJ, que está aqui, deve ser igual a zero. M menos DJ mais D3J menos, mais D3J mais, também tem que ser igual a zero. As variáveis e os pesos devem ser maiores do que zero. Já as demais variáveis são análogas aos modelos anteriores. Esse modelo é conhecido por GPDEA-CCR. O que muda para o GPDEA-BCC? A diferença, pessoal, é a inclusão da variável C0. Aqui, ou seja, que as saídas mais C0, devem ser igual a 1. E também aqui, que as saídas menos as entradas mais C0, mais DJ, é igual a 0. Essa é a diferença, que C0 é a variável livre de sinal. Tá ok? Bom, pessoal, esta foi a nossa aula introdutória no GPDEA. Nossas próximas aulas serão mostradas como modelar e otimizar estes modelos por meio da linguagem GANS. Até lá!